A palavra para o senador Marcelo Crivella, informando, senador, que nós estamos nesse momento atingindo o pico na internet de 12.064 computadores acessados acompanhando a nossa audiência pública. Com a palavra o senador Marcelo Crivella. Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e ouvi atentamente e anotei as preocupações de cada um. O que eu quero dizer em termos de crise não é que eu seja um autista e não sinta os sintomas do que foi aqui relatado, mas eu quero ressaltar que nós não vivemos a crise da exaustão, da falta de recursos naturais ou as crises étnicas de ódio racial. Que ao longo dos séculos vitimam as civilizações. Crises, por exemplo, que eu vi nos 10 anos que passei na África. No Malauro, na Zângua, no Quênia, na Uganda, no Madagascar. Pessoas que vivem nos desertos. Essa não é a nossa crise. Nós estamos enfrentando um ciclo econômico. Estamos superando um ciclo econômico. A nossa crise, as cólicas nas quais nós todos nos contorcemos, é como de uma mulher preenchida na luz. Nós vamos superar esse ciclo. Vamos vencer esse ciclo. E precisamos tomar medidas para isso. A Petrobras já nos garantiu aqui, pelo Joelso e pelo Ronaldo, que os investimentos, são 6 milhões anuais, serão mantidos. Se por um lado cai o preço do petróleo, por outro lado também cai o preço para a gente produzir. Porque, obviamente, os fatores econômicos contribuem para isso. Eles disseram que nós vamos diminuir os custos da nossa produção. Isso mantém uma certa rentabilidade. É uma notícia importante para nós. Outra coisa que se discute em Brasília é de que nós agora, sem perdermos a nossa nacionalidade, sem perdermos a soberania sobre a Petrobras, vamos adressar nossas parcerias. As parcerias públicas, privadas, em portos, em aeroportos, em estradas e também em setores em que a Petrobras estava, vamos dizer assim, adiando seus projetos. Ela terá participação em todos e vai buscar agora novos parceiros dentro de uma nova realidade. A Petrobras tem ativos extraordinários. E esses ativos extraordinários são mais do que suficientes para nós enfrentarmos esse ciclo econômico, que se agrava muito se nós formos pessimistas. Pense comigo. Imagine que alguém se hospedou no hotel do nosso companheiro. Terminou, tomou o café da manhã e pagou R$ 100. O dono do hotel pega esses R$ 100 e diz para o seu funcionário, olha, você vai lá no açougue e pague a carne que nós compramos semana passada e compre mais, e traga mais carne. O dono do açougue recebe aqueles R$ 100 e diz para o seu funcionário, olha, enche o tanque do carro. O cheiro do pôs de gasolina recebe os R$ 100 e diz para o filho dele, hipoteticamente, você está com dor de dente. Então vai lá no dentista e obture o seu dente. O menino vai ao dentista, paga os R$ 100, isso já são 4, 5 horas da tarde. E o dentista está fazendo aniversário de casamento e ele prometeu que ia ter uma lua de mel com a esposa dele naquele hotel. E aí ele vai lá para o hotel e devolve os R$ 100 para ter a sua lua de mel. R$ 100 que pagaram a carne, que obturaram o dente, que encheram um tanque de gasolina, pagou até o hotel que ainda deu para fazer uma lua de mel. Porque o pôs de Macaé é romântico. Agora você imagina, se o dono do pôs de gasolina só tem crise, bota só R$ 5 de combustível. Meu filho, em vez de você tratar de dente, põe uma Norvalgina. E se o dono do hotel, o dono que o moço está fazendo aniversário, hoje é um casamento, ele fala para a esposa dele só, esquece o lua de mel, porque eu não tenho ânimo para fazer nada. Eu estou completamente desanimado, não tenho condições de pensar em namorar. A crise se agrava, falta de informação. Quando a gente começa a ver somente a mídia. E muitas vezes a mídia tem a sua pauta, tem os seus interesses políticos que precisam ser atendidos. E a gente começa a agravar e criar problemas que se existem frutos de um ciclo econômico, que é natural. Isso já existe desde a época de José do Egito, quem lê a Bíblia sabe disso. José aconselhou o faraó, nós estamos na época da fartura, juta, porque vai chegar sete anos de escassez. A economia é sempre assim, é uma roda gigante, uma hora que está lá em cima, outra hora que está lá embaixo. É isso que está acontecendo no Brasil. Agravado por uma roubalheira deslavada, desgraçada, vergonhosa, humilhante, mas que nós não só estamos botando na cadeia os vagabundos, mas recuperando dinheiro. O Polícia Federal já recuperou meio bilhão. Isso é uma coisa para a gente festejar. Antigamente a gente nem botava na cadeia nem recuperava o dinheiro. Então, o Amaro fala sobre isso, sobre a roubadeira e sobre o pós-petróleo. Então, nós estamos fiscalizando a roubadeira, prendendo, vocês são testemunhas disso, ninguém ficará impune, nem mesmo o governador Cabral, nem mesmo o Pesão, se for provado, que estamos ali mesmo. Dom a quem doer, custe a quem custar, nós vamos nos penitenciar e vamos nos aperfeiçoar e vamos sair mais fortalecidos disso. O pós-petróleo, todos nós sabemos, depende, sobretudo, do nosso investimento em educação, em investimento, em tecnologia e inovação. Olha, em 2001, nós tivemos um ciclo econômico complicado. E naquela ocasião, o Senado Federal, que é a Casa da Federação, aprovou uma resolução. Resolução do Senado Federal não precisa ser discutida nas duas casas, não precisa de coro qualificado, nem precisa ser a sanção da Presidente da República. É promulgar no Senado Federal. O que nós fizemos em 2001? Nós dissemos aos municípios e aos estados que produzem petróleo que eles pegassem a previsão de rótico que vão receber no futuro e usassem como garantia para empréstimos junto ao Tesouro, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica, junto a quem fosse. E com esse dinheiro, eles pudessem recompor o fundo de pensão, para não faltar dinheiro para o aposentado pensionista e saudarem dívidas com a União. Foi na época da responsabilidade fiscal. A mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Esse projeto de execução eu já apresentei. Já conversei com o Presidente da Comissão de Economia. Já conversei com o Presidente do Senado, Renan. Já conversei com todos os líderes. E conversei também com Antônio Carlos Aladar, que é o senador do Sergipe, que vai ser o relator na próxima sessão e vai entrar para ser votado. Votado na comissão, em que está acertado, será aprovado. No mesmo momento, aprovou-se o projeto, nós vamos fazer um requerimento de urgência. Para no mesmo dia de ser votado no plenário. Não vejo dificuldade para ser aprovado. O que essa resolução vai trazer de bom para nós? Vai dar a possibilidade do prefeito, aqui de Macaré, de Caraburus, de Cabo Frio, de Campos. Visto a média que nós recebemos em 2013 e 2014 pela ANP. Também já falei com a Presidente da ANP, ela está calculando, Jorjão. E a previsão que nós vamos receber em 2015 e 2016, a diferença entre uma coisa e outra, nós vamos poder contratar em longo prazo. A lei proíbe os prefeitos de contratar empréstimos após o seu mandato, Marcelo. Mas nessa resolução do Senado, devido a esse ciclo econômico, uma medida anticíclica, eles vão poder contratar em 20 anos, em 30 anos. Diluir, diluir esse custo e recompor o seu orçamento. Em 40% dos recursos que contrataram, os outros 60% obrigatoriamente gastando em saúde e em educação. Saúde e educação é a maior riqueza que nós temos. Um país se desenvolve, em última análise, no ânimo que as pessoas têm de trabalhar. Isso é saúde. E na sua qualificação. Isso é educação. Um país pra crescer o PIB em 1%, todos nós precisávamos ganhar 1% a mais. Produzir 1% a mais. Quem hospeda tem 1% a mais de hóspedes. Quem vende carne, vende 1% a mais de carne. Quem abastece o cor de gasolina, vende 1% a mais de combustível. Se todos os brasileiros crescessem 1, 2, 3, 4, o Paraná o país crescia 3%. Infelizmente, nós não conseguimos isso. Dos 200 milhões de brasileiros que somos, 70 milhões têm carteira assinada, contribuem com o INSS. 30 milhões são aposentados. 20 milhões são os nossos brasileiros com deficiência. Surdos, mudos, paralíticos, cerdos, pessoas que precisam de nós. O restante são crianças, 0 a 16 anos. Mas uma economia, um país, cresce, sobretudo, no ânimo dos seus brasileiros, que é a saúde e a qualificação, e na esperança que as pessoas têm de que vão construir uma vida melhor, de que há um futuro em construção. Isso depende muito, por exemplo, das medudes. Um rapaz, e é muito importante a gente discutir isso aqui, a defesa da família. Um rapaz, quando está apaixonado por uma moça, ele não se vicia em droga, ele não vai no bar, ele vai para a escola, ele quer comprar um presente para ela nos dias dos namorados, ele quer construir um lar com ela, ele quer ter filhos com ela. Essa é a minha história, essa é a tua história. Eu vi a foto sua com a sua mulher atrás da sua mesa. Essa é a história dos vencedores, essa é a história dos que constroem o país. O país nasce no fundo, no fundo, de um jovem que é distraído, que é brincalhão, que gasta horas e horas na frente da televisão, ou no campo de futebol, que desperdiça seu tempo, mas que de repente se apaixona por uma linda moça. E a partir daquele amor, daquela paixão, ele faz todos os sacrifícios para se formar, para estudar, para trabalhar, para construir, para erguer uma nação e um país. A defesa da família é fundamental. A mídia é contra isso. A mídia hoje não defende a família. Isso é um fator importante que nós temos que discutir e preservar no nosso país se queremos ser uma civilização construtiva a favor, trabalhando em benefício da humanidade. Uma crise importante que nós devemos citar aqui também. O Brasil vai voltar aos preços estávios de 70, 80, 90 dólares. Isso não vai demorar. Nós estamos com a ação da Petrobras a 3 dólares. 3 dólares nos Estados Unidos. Isso é praticamente um hambúrguer, uma Coca-Cola. Faz sentido uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Mas isso, por que está nisso? Meramente por influências psicológicas, por influências de mídia, por disseminarmos falsas informações, por ter mesmo um futuro que não nos mostra de maneira nenhuma a crise que nós estamos tentando, que vai atingir o comércio, sim, quando as pessoas param de consumir. Param de consumir exatamente por causa do medo. E esse medo precisa ser vencido. E o que vence o medo é a informação. É a gente botar a cabeça no lugar. É não sair aí propagando aquilo que eles querem que a gente propague e que o nosso país não fracasse ou a falência que não é. Nós temos perspectivas extraordinárias e vamos superar isso tudo. Volta da inflação. O IPCA está mostrando que não está voltando não, hein? Está certo. Toda vez que eu vou para o mercado, eu pergunto para o caixa. O povo está reclamando a comida? Eles só morreram com a cachaça, senador. O resto está reclamando a cachaça, senador. Mas a bebida alcoólica, ninguém é reclamando a bebida alcoólica. Está certo. Está aumentando o preço da comida. Mas, graças a Deus, nós temos comida. Temos muita comida. Nós vivemos momentos difíceis na produção. Por quê? Porque tivemos seca. Tem explicação. Nós tivemos seca no Sudeste. Nós nunca tivemos seca no Sudeste. Nós tivemos no Nordeste três anos de seca. Mas tem uma vantagem também na seca. Só para mais um vento. Vocês sabem, até há 15 anos atrás, um vereador citou o projeto que eu comecei na Fazenda Nova Canaã. Lá na Fazenda Nova Canaã, eu encontrei uma terra desolada. Pressionantemente desolada. Para comprar 500 hectares, só tinha uma fazenda para ser vendida. Era do ex-prefeito. O resto era tudo dividido no banco. Na verdade, eu queria comprar aquela terra, passar uma linha de transmissão. E eu achava que aquilo ia me atrapalhar. Pois bem, o tempo passou. Eu tenho lá 10 mil pés de fruta de conte. E quando chove, planto milho e feijão. Tem 600 crianças na escola e umas 40 famílias assentadas. E eu sempre perguntei, meu Deus, qual é a saída para isso aqui? Não é possível que essas crianças todas que vivem nesses povoados ao redor, e que os pais já forem embora para trabalhar no Rio de São Paulo, não tenham uma riqueza. Tem que ter. Eu não conseguia ver. Mas eu sabia que tinha. Como eu sei que tem sempre saída para os homens de boa vontade, para as pessoas de boa vontade, para os homens e mulheres que querem construir o bem. Recentemente, com o presidente Lula, nós votamos uma lei para beneficiar o uso, a obtenção de energia com a biomassa, com o solo, com o vento. E eu votei uma torre de 100 metros de altura para medir os ventos lá na fazenda Nova Canária. Com três anemômetros. Uma 100, uma 80 e uma 90 e uma 80 metros. Ela é ligada a um celular. Um pequeno computador que manda as informações do vento para uma empresa licenciadora lá do Paraná. E de dois anos. Nós temos ventos de 8 metros por segundo. Não no chão, mas a 100 metros de altura. Isso significa que, num espaço de 500 hectares, nós podemos fazer um parque de 30 megawatts por hora. No último leilão, um megawatts estava a 140 reais. Olha, 140 vezes 30 dá quase 5 mil reais por hora. 5 mil reais por hora são 120 mil por dia. São 3 milhões e 600. Desculpa, vamos fazer a conta certa aqui. 120, foi 140 reais um megawatts hora. Lá nós temos condições de colocar 30. 140 vezes 30, 3 mil por hora. 3 mil por hora é 3 mil e 600 por dia. No final de um ano, 360 multiplicou. Dá 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Mas a minha igreja, por 7 mil tempos, ela não paga 144 reais. Isso é a produção. Ela compra do distribuidor a 400 reais o megawatts. Portanto, ela paga 75 milhões por ano de conta de luz. Aquelas crianças, aquelas crianças pobres, que nós olhamos por elas e que lutamos por elas e demos a elas escola, piscina, computador, dentista, médica. Elas estão crescendo e agora já estão na escola técnica. Nos deram, na verdade, a visão de uma riqueza extraordinária. Porque nós estamos fazendo agora, naquele parque eólico, uma produção que vai beneficiar 7 mil igrejas. Microfones, arco-condicionado ligado, luz. Porque havia boa intenção. Porque havia vontade de ajudar. A natureza conspira para o bem. As crises, elas nos chamam a atenção para isso. É hora de união, é hora de todos pensados em favor de todos. E sempre há uma solução boa para a gente sair da crise. Sempre se descobrem riquezas. Sempre se descobrem novos horizontes. Ah, o Maléu Francisco falou que é hora de reflexão. E ele falou, pior é o desânimo e o desalento. Você tem toda a razão. Ele também celebrou com a gente aqui, pobre, que agora não é só pobre que está indo para a cadeia. E talvez seja a grande vitória nossa nessa crise e nos governos Lula e Dilma, de que pela primeira vez, vocês podem acusar o governo do presidente Lula e da presidente Dilma de terem sido, de certa forma, ingênuos. Colocando pessoas que não deviam ter sido colocadas lá. Podem ser, podem nos acusar disso. E dizer assim, puxa Deus, vocês foram, vocês acreditaram demais, foram ingênuos. Tiveram muito boa vontade com quem não merecia. Mas, de certa forma, nós acabamos desnudando coisas que já aconteciam sempre nesse país, mas que nunca eram punidas. Polícia Federal teve investimento, Ministério Público teve independência. O Supremo Tribunal Federal julgou e julgou do jeito que crise. Até criou uma situação jurídica que só na América Latina se ouve duas vezes. Uma no Peru, contra o Fujimoro, e outra contra o Mene na Argentina. Uma coisa que muitos juristas até não aceitam, que é o domínio do fato. Imagine se você puder culpar pelo domínio do fato uma mãe cujo filho está assaltando o banco. Aí você diz assim, a senhora tinha que saber, que é só a mãe dele. Será que é justo? A mãe aumentou, criou, educou, morreu pela criança, se sacrificou por ela. E o filho, de repente, numa má companhia, num momento de tentação, ele rouba. Mas pelo domínio do fato, a mãe pode ser condenada. Só haviam provas testemunhais, não haviam provas físicas. Ainda assim foram para a cadeia, todos eles. Num julgamento histórico, isso aconteceu porque há independência. Porque há instituições firmes no nosso país. Isso nós precisamos ressaltar. Não estou defendendo o bandido, não. O vagabundo tem que estar na cadeia. Seja ele quem for, rico ou pobre, irão. Deus é justo. Mais uma vez se cumpre a Bíblia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Foi revelado, está sendo revelado e muito mais vai ser. Mas não é por isso que nós vamos baixar a cabeça. Não é por isso que nós vamos deixar de considerar que nos últimos 10 anos nós crescemos 17%, enquanto a média do mundo foi 3%. E tiramos 30 milhões de brasileiros da miséria, das classes D e E. Colocamos 400 mil pessoas no mercado. Meus queridos amigos, até Jesus sofreu com Judas. Só que naquela ocasião as 30 moedas de prata não foram devolvidas. Nós vamos pegar esses moedas de prata e vamos trazer de volta para o Pedro Lácio. E vamos trazer de volta para o Pedro Lácio. Eu queria também aqui falar do Marcelo Silvão, que fez um discurso unido, inteligente, coerente e que, se eu discordei, é apenas na divisão dos votos. Você tem toda a razão. Eu vivi no sertão, o sertão tem direito a votos. Mas sabe qual é o problema, Marcelo? Eles querem dividir o nosso voto com Brasília. Eles querem dividir o nosso voto com Paraná. Querem dividir o nosso voto com todo o Brasil, que não precisa. Eu apresentei uma proposta lá na época que se discutiram os votos. Eu dizia, tudo bem, nós dividimos o voto do Rio de Janeiro com quem tem IDH menor do que o nosso. O problema é que os nordestinos que tinham IDH menor do que o nosso, tem uma bancada de 7 deputados federais, 8 deputados federais. E para eles vieram no voto, eles precisavam do voto dos 70 de São Paulo, dos 60 de Minas Gerais, dos nos encontros de Brasília, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então eles juntaram o voto, mas perderam o discurso. Porque não é justo tirar os rodes do Rio de Janeiro para dividir com pessoas que têm um IDH melhor do que o nosso. Olha, o Rio de Janeiro de IPI e de imposto de renda, meu, seu imposto de renda, nós arrecadamos, a arrecadação do governo são 3 trilhões, nós arrecadamos em torno de 300 bilhões. Sabe quanto volta o investimento direto do governo federal para nós? 30, 40 bilhões. Nós já fazemos a distribuição da nossa riqueza, das empresas e do povo fluminense, que dá de imposto de MPI muito mais do que recebe. Isso já vai para o Nordeste. Isso já vai para o mais pobres. Essa é a matemática que eu estou falando para vocês. Então quando a gente defende o voto e está com a ministra Carmen Lúcia, e eu espero que ela segure esse projeto lá durante um bom tempo, é que eles querem pegar o nosso voto para levar para quem não precisa, não sofre os impactos ambientais que nós sofremos. E a minha vida inteira eu trabalhei dentro de obra. na época que eu era pastor, fazia igreja, fazia prédio, fazia asilo, fazia uma série de construções, e o senhor sabe que nós vivemos em medições. Você executa o trabalho, chama o fiscal da obra, ele mede, não mede tudo, reclama da qualidade, se faz uma coisa, vai ter que pagar. É com aquela medição que você vai pagar os empregados, etc. Hoje os funcionários públicos estão apavorados na ensinar a medição. Há suspeitas sobre todos. Falta de confiança é a pior coisa que existe. Imagine na sua casa se a sua esposa desconfia do senhor, se os seus filhos desconfiam, se não há ambiente entre os irmãos. Agora, projeta isso para uma nação. Então, há uma dificuldade enorme para a gente mover essas coisas. Nas grandes empresas, o que nós precisamos fazer, que está sendo discutido com o governo, com o Congresso, é uma lei de leniência. Como é que seria essa lei de leniência? Ela tem três fases. Ela tem na penal, em que você dá a delação premiada. O sujeito conta tudo. A delação premiada, em primeiro lugar, tem que mostrar arrependimento sincero na área penal. O que é que o arrependimento sincero? Devolver o dinheiro que ele roubou. Não é apenas chorar. É dizer, olha, roubei, botei o dinheiro aqui, são 100 milhões, como falou aquele moço da Pedro Brás, está depostado no banco, então vocês vão lá e pegam. Então, isso aí é o artigo primeiro da lei de leniência. Segundo, ele tem que dizer quais foram as facilidades que ele encontrou para roubar. Terceiro, quem roubou junto com ele e denunciado. E é onde está o dinheiro. Isso está sendo feito rigorosamente. Não estão tratando esse assunto. Agora, uma coisa é o dono da empreiteira, o dono da empresa, que fez isso. Outra coisa são os políticos que receberam recursos. Está se criando uma outra tese, parecida com aquela que condenaram os outros políticos, que é o domínio do fato. O que está se construindo agora? O seguinte, todo político que recebeu doação de empreiteira, ele sabia que não era parte do lucro. Uma empreiteira, quando faz uma obra, ela tem o lucro. Seja numa plataforma, seja no edifício, tem que construir essa câmara. Ela não cobrou o que gastou, ela cobrou 30% a mais. BDI, benefício de despesas indiretas. Ela tem o lucro dela. Esse lucro dela, ela divide entre os sócios, ela investe e ela faz o que tem que fazer com o dinheiro. Pode ser que ela pegue parte desse dinheiro e doe-a para o partido. 2%, 3%, é uma coisa natural que ocorre. Pode ser também que, pelo índice de corrupção desses funcionários que administravam e mediam as obras, se admita que todos os contratos tinham sobrepreço e superfaturamento e cartel. Todos, todos. O preço foi combinado, foi superfaturado e sobrepreço. E a partir daí, todas as doações políticas foram criminosas. E todos os políticos sabiam disso. Eu digo isso como quem não teve doação de campanha de empresas, vultuosas. Todas as minhas campanhas, vocês são testemunhas, é feito com o pé no chão, com pouquíssimos recursos. Quem me ajuda são os evangélicos, são o povo da minha igreja, que me conhece há 35 anos, que compram meus CDs, que compram meus DVDs. De tal maneira que eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não acho que isso seja correto e seja certo. O que eu acho correto e certo é que se nós encontrarmos dinheiro de empreiteiros, de políticos, de funcionários lá fora, nós devemos puni-los com formação de quadrilha, crime contra o sistema financeiro, evasão de divisa, e sejam botados na cadeia, prefeitura. Agora, considerar que todo político que recebeu doação de igreja sabia que aquele dinheiro era roubado, que aquele dinheiro era acordo entre o fiscal da obra. Porque é uma coisa impossível de você controlar. Essa tinta aqui pode ser PVA. Mas a tinta que está doada de fora, normalmente é tinta acrílica. Então, o chefe que vai fazer a obra, ele chega para o fiscal e diz assim, eu vou combinar uma coisa com você. Está previsto aqui, no caderno de encargo, nós temos que pintar a Câmara de Vereadores com tinta acrílica. O balde da tinta acrílica está, suponhamos, 100 reais. Mas eu vou fazer o seguinte, em vez de eu gastar 10 mil baldes de tinta acrílica, eu vou botar 5 mil baldes de PVA, 5 mil baldes de acrílica, a gente mistura. Quem é que vai descobrir que nós misturamos essa tinta? Quem é que vai raspar isso aqui, levar para o laboratório e verificar que é uma mistura de tinta PVA? Agora, nós vamos economizar aqui 800 mil reais. Você já tem casa, apartamento que é Cabo Frio? Eu também não tenho, nós podemos comprar um apartamento em Cabo Frio. Eles decidem entre os dois. Estou falando para vocês como engenheiros, quem trabalha é óbvio, tem vivência. Você acha que nós vamos ter condição de descobrir isso? Nesse nível de detalhes? Em questão de concreto, de piso, de aço, de arame, de alumínio? É complicado, é muito complicado sair condenando todo mundo. Claro, se descobrir lá na frente, nós vamos condenar. Possivelmente, nós vamos descobrir daqui a 6 ou 7 anos, vamos manchar tudo. Quando o sol deixar aquilo amarelhado, quando a chuva, aí puxar a vida aqui, a tinta acrílica, olha aí. Vamos falar com um horror. Mas a coisa já se passou. Nós temos que ter critérios. E eu gostei muito da fala do Jorjão, que ele tem que olhar para frente. Vamos punir todo mundo? Vamos, vamos, vamos punir todo mundo, não. Vamos punir os culpados, mas não vamos deixar cair nossa autoestima. Não vamos jogar nós todos no lixo. Não vamos tenegrir todos os nossos políticos, criminalizar a política. Olha, a presidente Dilma, ela tem hoje os piores índices de popularidade. E como político, eu ganharia muito se a criticasse. Mas eu não sou, eu não sou desse tipo não, sabe? Eu vejo uma mulher que trabalha 12 horas por dia e volta para casa para cuidar da mãe que tem Alzheimer. E que fazia uma vigília cívica para ela na porta do quartel de infantaria de Juiz de Fora, quando ela passou 3 anos na cadeia e toda hora sumia um. E a mãe dela ficava na porta para dar um bolo para o sargento. Ou para fazer um banhinho de prato vendado para o coronel e dizer, ó, a minha filha está aí, hein? Eu sei que a minha filha está aí. Que um dia levou um soco sem saber por quê e um dente dela pulou para fora. Uma mulher que quando era presidente do Conselho da Petrobras estava fazendo quimioterapia. E quando discutia os royalties, várias vezes, ela parava e dizia, gente, dá para parar um bocadinho? E ia para o banheiro para vomitar. E você ficava ouvido. Depois passava um batonzinho e voltava. Gente, então vamos continuar a discussão. Uma mulher que na marcha dos prefeitos em Brasília, tinham lá milhares de prefeitos, eu estava no palanque, quando ela terminou o discurso, teve um... Eu perguntei, o que eles estão falando? Eles querem que você fale dos royalties. Ela disse, olha, voltou para o microfone, disse, se vocês quiserem discutir royalties é daqui para frente, porque no meu governo não se mexe em contratos. Os royalties do Rio de Janeiro que estão dados a eles, é sagrado. São Paulo tomou uma vaia absurda de três mil prefeitos. Mas ela defendeu os nossos interesses. É justo nós colocarmos sobre ela a culpa de todas as nossas mazelas? É justo nós fazermos isso contra ela? Eu não faço isso. Eu não faço isso. Meus queridos amigos, posso até perder a eleição, mas não perco o meu caráter. Eu gostaria também de falar do nosso Marco Maia, que reclamou muito dos hotéis. Nós estamos verificando os pagamentos atrasados. Eu tive reunião com o Levi, tive reunião com o Nelson. Nós todos estão preocupados com botar os pagamentos atrasados. A lei de lenência que eu estava falando para vocês aqui, até me perdi. Primeiro, ela é penal, ela já está sendo feita na Polícia Federal e na Justiça. Segundo, ela é administrativa, ela é feita com o Cade. É questão do cartel. Aquele que denunciar o cartel não tem pena. Primeiro a denunciar o cartel não tem pena. Isso é administrativo. E a última é a civil. Na civil, além de lenência, nós estamos trabalhando, os senadores, deputados do governo, estão trabalhando no seguinte esquema. Você fez besteira, tudo bem. Mas os seus funcionários não podem ser penalizados. Nem as obras para o Brasil podem ser penalizadas. O povo precisa do hospital, precisa da estrada, precisa da ponte, precisa do viaduto. Então, você vai aceitar o seguinte. Nós vamos ter um gestor na sua empresa que vai assumir como um membro da sociedade. Ele vai estar acompanhado de jeito do tribunal, da CGU, do Ministério Público e da Justiça. E esse homem vai ser um gestor público. Ele vai chamar os credores, ele vai chamar, vamos dizer, aqueles que têm a pagar, o governo é o principal, e vai equalizar essas coisas e administrar a empresa. E o dono da empresa, os sócios da empresa, abrem mão para que isso ocorra. Na questão, então, penal, a delação premiada já está funcionando. Na questão administrativa, o CABE já está funcionando, que é a questão do cartel. E na questão administrativa, civil, nós estamos fechando isso para os pagamentos voluntários. Gente, o dinheiro não pegou fogo. O dinheiro não sumiu. O dinheiro não caiu no buraco. O dinheiro está aí. O dinheiro existe. A Petrobras disse assim, mas nós temos um problema cambial. É verdade, a Petrobras contratou dívidas no exterior, que ela agora está repactuando, porque o mercado é diferente, as pessoas vão dar desconto, mas o dólar é uns 50, hoje está a 3. Mas veja bem, ela fez também swap cambial. Ela aplicou esse dinheiro no Banco Central em derivativos. O que é isso? O Banco Central tem que proteger a moeda. Então, ele não quer que nenhum dos nossos empresários, nem tampouco a Petrobras, aposte no aumento do preço do dólar. Então, se eu compro alguma coisa que eu tenho que pagar aqui há dois anos, eu faço assim, eu vou comprar dólar agora, porque aí eu já guardo o dólar 1,50, se a moeda tiver 3, eu já tenho meu dólar guardado. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Que o dólar aumente de preço. Eu estou agindo prematuramente, eu estou emulando o crescimento. Então, eu vou no Banco Central e digo assim para vocês que protegem a moeda, eu quero fazer com vocês aqui um swap cambial. Eu vou investir o meu dinheiro com vocês, de tal maneira que se vocês não protegerem a moeda, e o dólar tiver 3 reais lá na frente, vocês vão pagar para a minha diferença. Isso chama-se swap cambial. Está certo? Deu para entender? Isso a Petrobras fez para se proteger. Ela está protegida com isso. Nós não estamos de calça na mão, nem nossas empresas que fizeram só o cambial. Aí você vai dizer assim para mim, então, Trivela, o prejuízo vai ser do Tesouro? Não, porque o Tesouro tem 380 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. Quando ele transforma isso em real, o dólar está valendo 1,50, portanto é pouco real. Quando o dólar está valendo 3 reais, mas é um monte de real. Você entendeu, Marcelo? De tal maneira que há uma compensação nessa coisa. A crise não é tão grande quanto nós ouvimos falar na mídia. Nós temos, sim, instrumentos que nos garantem, que foram atitudes que nós nos precavimos, que infelizmente não saem dos jornais, que não saem na grande mídia, mas que foram medidas tomadas no momento certo. Olha, nós temos 380 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. Quando o Lula subiu, nós tínhamos na déficit, nós estávamos na EFM. A gente tinha que vender jantar para pagar, vender o almoço para comprar janta. Hoje, graças a Deus, não temos isso. E de mais a mais, continuam os investimentos. Eu tive com o secretário do Levi, há dois dias atrás, e nós todos, vários senadores da Comissão de Economia, ele dizia, E como é que está a vinda de dinheiro para cá? Ele dizia, E o nosso juros está a 13% e tem muita gente no exterior trazendo dólar para cá. É especulativo? É. Mas é dólar. Ajuda. Mas está vindo também das empresas. Outra coisa, com o dólar alto nós temos um efeito melhor. Marilene, você sabe quantos brasileiros estavam gastando nos últimos três anos em turismo no exterior? 2 bilhões e meio de dólares por mês. Nós, brasileiros, estávamos gastando todo mês, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, 2 bilhões e meio de dólares por mês. E reclamando do governo. E reclamando da política. 2 bilhões e meio de dólares por mês era a nossa despesa na Irlandia. Era a nossa despesa em Paris. Aliás, o Cabral era um deles. 2 bilhões e meio. O dólar subiu. Melhora para a nossa exportação. Mas melhora também o senhor. Porque em vez de sujeitar lá para fora ele vai vir para Macaé. É isso que nós desejamos. Nós todos. Nós vamos passar um final de semana em Macaé. Nós vamos passear em Búzios. Nós vamos para a linda, Cabral, e para a linda, e para a linda, e para a linda. Não. Mas alguma coisa tem que ir para lá também. Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Se nós tivermos o olho de crise, a gente só vê o lado ruim. Se nós tivermos o olho, eu diria, da sensatez do bom senso, nós vamos ver. E também tem o lado bom e as coisas vão melhorar. Eu acho que é para isso que nós fizemos essa nossa audiência. Nós estamos encaminhando. Eu não quero ser fastidioso, eu já passei de tempo, daqui a pouco vocês vão me tomar o microfone. Mas, vou dizer para vocês o seguinte, nós estamos tomando as medidas que temos que tomar. Esse pacto da gente aprovar, se Deus fizesse a semana, se tiver coro, porque tem feriado no meio, no meio de abril, pode ser que a gente não tenha coro. Mas tivermos coro. E nós pudermos recompor nossos orçamentos, diluindo isso no préstimo de longo prazo, pelos olhos, como vai ser lá na frente. Já fizemos no passado, não deu crise nenhuma, graças a Deus, conseguimos fazer tudo direitinho. Nós já ajudamos com a chuchu. Fechando, a coisa da leniência, nós vamos também com novos gestores, pagar as dívidas. Essa coisa da Lúmina, o senhor falou assim, ah, eu não quero que Macaia venha com o pérsimo. A coisa da Lúmina foi problema de dissídio. A Lúmina recebeu da Petrobras, mas não entrou em acordo com os funcionários. Não entrou em acordo com os funcionários por quê? Porque havia um medo, uma expectativa de crise, e na hora da crise, farinha pouca, meu pirão? Meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, é uma crise danada, pronto. O dinheiro que ela recebeu, não quis pagar, porque ela achava que ele ia perder, que não tinha não sei o quê, e aí, pronto. Fechou uma ponte de Niterói, criou-se um problema terrível, tremendo, exatamente porque terrorismo. Terrorismo que faz muitas vezes para tirar a presidência do poder, que foi eleita pelo povo, para desqualificar a classe política, para tirar a moral dos brasileiros, e sobretudo, para tirar as nossas realizações. e que às vezes eles nos teram. Eu vou terminar, mais uma vez, homenageando a minha irmãzinha. Ela, se voltasse hoje para a Petrobras, perdão, para a Macaé, ela ficaria encantada com a Petrobras, com o nosso centro da cidade, com o calçadão, com esse prédio lindo da Câmara dos Vereadores, com os bairros, com as casas, com antenas parabólicas, com ônibus novos, com uma frota de carros espetacular, com um comércio que pode estar tendo algum problema, mas que tem vitrines lindas e sedutoras, com hotéis belíssimos, com restaurantes que têm as melhores comidas. A minha avó ia ficar encantadíssima com tudo isso que nós construímos, e ela ia dizer para nós, talvez isso, que alguns falam que tem vergonha na casa, mas ela também diria, olha, vocês devem erguer nos olhos a esses horizontes sem fim da esperança dessa terra tão linda que Deus nos deu, e rasgar neles a perspectiva iluminada e gloriosa do seu destino, que não é ser uma Macaé que é brada, falida, pelo contrário, é a Macaé de Encantos Mil, a capital do petróleo do Brasil. Muito obrigado.